Semana Nacional de Trânsito. Juntos podemos salvar milhões de vidas. A caixa de som da Praça Dona Sinhar, no centro de Guaranésia, chama a atenção dos motoristas e além de ouvir, a população pôde ver os perigos de acidentes no trânsito. Com esse propósito, a Polícia Militar aqui de Guaranésia, nós resolvemos fazer o que? Montar um estande aqui na cidade e convidar as escolas e a população em geral a vir participar desse evento para a gente conscientizar a população sobre segurança no trânsito, de forma que a gente possa vir a salvar vidas. O carro e a moto que aqui simulam um acidente já tiveram envolvidos em ocorrências de trânsito. São veículos que realmente envolveram em acidente e aí nós montamos aqui esse estande simulando o acidente para que, não é impressionar a população, mas é ver a realidade mesmo, que realmente o acidente pode vir a ocorrer e sempre o fator principal da causa do acidente é o fator humano. Para mostrar a gravidade dos acidentes que acontecem no trânsito, foi montado um estande com fotografias, imagens que servem de alerta. Esses acidentes, eu acho que impressionam. Inclusive, eu encapotei esses dias atrás. Olha, mas é difícil demais. Eu acho que é muito perigoso, eu acho que tem que usar o cinto de segurança. Se eu não tivesse usado o cinto de segurança, eu estava morto. E se grande parte dos acidentes resulta em mortes, foi colocado também um caixão na exposição para ilustrar o perigo a que todos estão sujeitos. A gente quis aproximar-se mais da realidade possível e hoje, como o trânsito é uma das causas que mais se mata em nosso país, nós colocamos aqui um caixão simbolizando o trânsito que mata. Olha, bateu, vai mesmo. Não tem jeito. Durante todo o dia, alunos das escolas de Guaranésia foram à Praça Dona Sinhar. É a conscientização do trânsito que acontece desde cedo. Durante toda a semana, a gente está fazendo palestras nas escolas e trazendo as crianças das escolas aqui, porque a criança hoje é nosso elo de ligação com os condutores, que são os pais, mães dessas crianças. A expectativa é que a partir da demonstração dos acidentes, as pessoas adquiram uma postura melhor no trânsito, com foco sempre na segurança. Primeiro, a gente tem que usar sempre um fator primordial, que é a direção defensiva, aquela que a gente dirige para a gente e também para os outros, de forma a ver evitar o acidente. Mas também, sempre usar cinto de segurança é essencial. O veículo ter boas condições de uso, verificar situações de pneus, equipamentos obrigatórios. E também aquele velho ditado, se beber, não dirije. Se dirigir no beba, que hoje também o álcool mata muito no trânsito. Sempre usar capacete de segurança, que é essencial no caso, que é motocicleta, no caso que venha a sofrer um acidente. Os motociclistas geralmente caem, batem a cabeça, então capacete essencial. E também, às vezes, casos que muito ocorre, que a gente está fazendo, às vezes, fiscalizações, é o pai conduzindo a criança entre a mãe e o pai no meio da motocicleta, que não façam isso. Porque a gente fala, se ame seu filho, não coloque a vida dele em risco dessa forma.